Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, transporte, aeroporto, do aeroporto pro hotel, do hotel pro aeroporto, valor total por pessoa dez de duzentos e noventa e nove, os encantos de Maceió, tá bom? Cê vai chamar agora o WhatsApp da Ícaro, agora, cê vai chamar agora no nove 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 sete oito quatro três meia oito nove 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 sete oito quatro três meia oito, cê vai ganhar de presente um city tour de presentaço da Ícaro Turismo e aqui do Manos Radio Show, belezaça? Em Cêrao Turismo, muitas emoções esperam por você, agora se eu falo emoção, eu tô falando com o cara, o cara das emoções, de muitas emoções, João Dal Ponte, João do Bibi que pirei. João, que prazer te receber, meu velho, tudo bem? Tudo bem, prazer é meu, eu fico muito, assim, muito honrado, participando do teu programa e até meio emocionado, né? Ah, claro, porque eu te invito a crescer, né, mano? Vai dizer que tu me pegou no colo. Ah, claro que sim, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes, né? Ô, João, bom, não preciso dizer que cê veio o privilégio, né? Dá o ponte, né, cara? A melhor, aqui, eu já tô te mandando um abraço, nem começou o programa, doutor Jorge Cripa já tá te mandando um abraço, tá dizendo que tu é a melhor pessoa do mundo. Tá, muito obrigado. Já tomou um estrago contigo de certeza. Eu agradeço, agradeço. Ô, João, pra quem não sabe, o João se divide em duas coisas, vai, o João Dal Ponte, ele é o João alucinado pelo Criciúma Esporte Clube e o João do Bibi que pirei. Sim. Qual das duas paixões veio primeiro? Ah, é o Criciúma Esporte Clube, desde o tempo do comerciário, né, que o pai e a mãe me levavam já pro campo do comerciário, isso em mil novecentos e... Você era pequenininho, pô, mas... É, pequeno, né? Eu vi o Criciúma ser campeão, o comerciário ser campeão estadual, mil novecentos e sessenta e oito, sessenta e oito. Então, faz tempo, hein? Faz tempo. Eu já tô pra fazer sessenta e cinco agora em maio. Não, mas cê tá bem, tá zerado, tá voando. Só Deus sabe. Tá, Ligui, aí... Tá, mas daí, apaixonado pelo comerciário, foi, então. Aí o Criciúma nasceu, cê nasceu junto. Ah, aí o Criciúma nasceu e tal, foi uma época que demorou muito pro Criciúma nascer, enquanto isso o pessoal torcia pra Flamengo, Vasco... Sem o Criciúma, depois aí o Criciúma nasceu, aí o pessoal pegou firme, né? Oitenta e seis começou, o Criciúma, né? E aí, e aí tu... Aí já foi pra frente. Tô sempre metido no Criciúma, sempre, sempre, sempre metido. Toda a vida metido no Criciúma. Metido na diretoria, com os diretores, incomodando, tudo. É, levou tempo pra... Mas sempre tinha metido ali, né? Metido no Criciúma, fazendo confusão, e pra um lado e pro outro, e... Bah, história, mano, história. Ah, vem cá, me diz uma coisa, você já foi preso pelo Criciúma alguma vez? Já, três vezes. Qual foi a primeira, cê lembra? A primeira, a primeira foi em Tubarão. Tá. E... Tá, e se quando, cê lembra? Não, foi, nós perdemos o mando de campo aqui, fomos jogar em Tubarão, aí fomos jogar contra... Já pegou esse Tubarão. Terminou o jogo, eu estava com o meu pai, o meu concunhado e o Madeirinha. Aí estava voltando, quando estava aqui no Morro Grande, Jaguaruna, o telefone tocou. Aí eu fui atender, aí quem telefonou pra mim foi o Gustavo Gasola, que era diretor de futebol do Criciúma. Ô, João, tu não pode vir aqui em Tubarão, resolver um negócio aqui? Eu disse, que negócio? Eu disse, não, jogaram um copo aqui, ninguém quer assumir. Aí eu já fiz o retorno e voltei pra Tubarão. Aí quando eu voltei pra Tubarão, quando eu cheguei em Tubarão, no câmbio do Ercílio, só desembarquei do carro, estava o camburão me esperando. E já estava, já foi direto? Aí o pai, assim, vai demorar muito. Eu digo, não sei, vou saber agora. Onde é que eles vão me levar? Aí, que nisso, camburão e fui. Chegou lá, na delegacia e tal. Eu sentei, comecei a dar os relatórios todos e tal, e conversa vai, conversa tá bem, vamos pro lado, vamos pro outro. E eu, assim, essa pessoa só ria, né? E quando o telefone tocava, eu não sabia o que que era. E tal, tal, e essa pessoa ria. Então, o policial, o policial ria, né? Não, era uma pessoa que estava lá, mas eu não sabia quem era. Aí ria pra frente, ia pra trás e tal. E a mãe, telefonando pro moço e... Tira o guri de lá, né? Onde é que tá o meu filho, pra que não sei quem tá o tal. Aí o... O... O Coutinho, Coutinho. O Coutinho disse assim, é, eu já sei quem que tá lá em Tubarão preso. É o Joãozinho do Bibi que tá lá preso, é ele. Só pode ser ele. Tá. Aí eu ia, aquela confusão toda. E eu, mais de duas horas falando. Eu não fui saber, não era o delegado. Eu tava falando que o delegado não sabia que era o delegado. E aí eu não falava nada, ele só ria. Eu acho que a conversa estava tão boa pra ele, que ele não falava nada. Aí assim, é, ó. Aí, no fim, ó, o Mocinho não para de telefona aqui, porque a tua mãe quer saber onde é que tu tá, e que hora tu vai sair. Aí eu disse... Tá, eles deixando o saco do delegado, ligando pra ele? É, o Mocinho, todo mundo ligado. Só que o juiz tinha que assinar pra mim sair da delegacia. Enquanto ele não assinava, eu não podia sair. Tá. E no intervalo do jogo, eu falei com o juiz. Tá. Ali no Alambrago. Aí eu disse, então, o que eu vou fazer agora? Aí o delegado disse, não, João, agora o negócio é o seguinte, eu sou obrigado a te prender. Tu vai pra cela? Não, né? Eu sou obrigado a te prender pra cela, porque tu tens mandado de prisão, eu não vou te deixar aqui, né? Aí botaram na cela. Eu digo, ai, Jesus, deu pra cela. Chegou lá, pai. Entrei numa cela. Tinha três travestis dentro da cela. Ô, tô falando, é verdade, pai? Três travestis dentro da cela, começaram a uma brigaçada. Eu digo, tomara que não seja por causa de mim, né? Aí, pai, a frente vai pra trás e diz, olha, saí de lá, era oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Ficou a noite toda? Oito horas da manhã. Aí, deu uma confusão, aí eu, não sei se eles mandaram, saí, vim embora. Tá, mas quem foi te buscar? Quem foi me buscar? Já tinha gente esperando lá. Já tava, o pessoal já tava lá te esperando. Já tava esperando. Aí eu fiquei até as oito horas da manhã, aí passou. Bom, essa aí foi um episódio, né? Aí depois teve várias, aí Tubarão, só que, ó, Tubarão foi o negócio que eu fui lá levar uma ajuda de custo O jogador de Tubarão que fazia... Como é que foi isso daí? Não, é... Uma ajudinha de custo, como é que é? É, uma ajudinha de custo que o Cristina precisava ganhar. Tá. E eu, se o Cristina não ganhasse, o Cristina saía fora e não disputava mais. Foi levar um presente, um incentivo, um incentivo. É, foi levar um incentivo. É, foi eu, até foi eu e o Fete Sônico. Fomos lá levar, eu cheguei, vamos lá, o Otavo Márcio Cardoso, Márcio Cardoso, Ô, João, o que vocês tão fazendo aqui? Nós fizemos ver, vocês vieram ver o jogo em Tubarão. Eu, Cristina jogando em Cris, mas não tem alguma coisa errada. O Márcio. Ah, e o Márcio, aí o Everaldo Gambá jogava no Ercílio. É. Aí eu fui falar com ele, levei o incentivo pra ele e tal. Aí eu tava no Norte Bancada e tinha uma senhora lá, que eu falei, não, torcedora, fanática, né? Aí mandava aquela, disse, escuta aqui, esse time do Ercílio tá jogando tanto assim, o que que tá acontecendo? Nunca jogou tanto. Se jogasse toda a vida assim, não tava, não tava, né? E até ser campeão catarinense. Aí, aí o Rodrigo Azulina, o centroavango do Ercílio, a hora que ele viu, né? Ele disse, vai fazer mais de três meses que eu não vejo o que é um pedaço de carne lá em casa e uma cerveja pra tomar. Hoje eu vou comer esse gramado todo aqui, ó. Rapaz, o Ercílio não me ganha de três a um. Nunca jogou tanto na vida. Aí, aí nós se classifiquemos e fomos os campeões catarinenses. Caraca, João. Catarinense. E a outra foi lá em Curitiba, né? Tá, mas qual foi essa daí? Então, essa mais uma... Tá, mas ele foi levar um incentivo pra Curitiba? Também fui levar um incentivo. Pra quem? É que era o time. Então, o Maloceli. Maloceli? Porque o Maloceli jogou aqui numa quarta e empatou. Aí ele ia jogar contra o América de Minas, no sábado, em São José dos Pinhais. Aí eu... Ah, isso é quando, João? Isso é em 1980? Quando o Cristiano foi campeão da... Quando o Cristiano foi campeão da terceira divisão do... Subiu pra segunda, daí? Ah, subiu pra segunda. Segundo estadual? Não. Não, do brasileiro? O brasileiro. Ah, o brasileiro. Aí eu levei esse incentivo pra eles lá. Quanto é que era? Quanto é que foi na época, tu lembra? Ah, vinte mil. Vinte pau? Era dinheiro. Tu tá louco, pô? Rapaz, eu botei esse dinheiro, essa paratia e sumi pra Curitiba. Aí o Manene, o Manene foi dormindo, voltou dormindo e foi dormindo. Tá. Não viu nada. Aí você encontrou gente no caminho. O que é que você encontrou no caminho? Não, não. Eu cheguei em Floripa, fui abastecer. Tava o Mário Lima e o Márcio Cardoso. Aí disse o Mário Lima, Ah, João, tem que estar fazendo isso aqui em Floripa? Não, eu tô aqui porque eu vim comprar um ônibus pra Carmelho e Criciúma. Ah, no sábado eu compra o ônibus. Aí toca pra frente. Quando chegou em Joinville, parei num posto de gasolina. Rapaz, não encontrei eles lá de novo. Se tá, mas não consegui comprar o ônibus ainda. Eu disse, não, o ônibus é mais pra frente. Não deu certo no ônibus. Aí tá, então vai, cara. Quando chegou em São José dos Pinhais, eu tô, eu e o Manene, almoçando num restaurante aqui do São José dos Pinhais. De novo. Entre o Mário Lima e o Márcio Cardoso. Eu não acredito, João. O que é? Então não deu certo o ônibus. Ah, não, o ônibus é... O ônibus é às quatro horas da tarde que é pra comprar. Que jogo ia começar às quatro? Incentivo, né? Aí eu cheguei, só cheguei, ah, eu já, eu deixei a Paraty, peguei outro carro, pôs até no, 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 no campo. Chegou lá, tava esperando o dono do Maracelho, já tava me esperando. Já sabia, tava lá te esperando. Já tava me esperando. Eu disse, ô, 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 o Italiano, tu viesse que dar um incentivo pro nosso time ou tu viesse fazer outra coisa? Não, eu vinha que dar um incentivo, né? Tá, então, tu vai lá no vestiário e mostrar esse incentivo, tu lá. Ah, é? Tu foi lá, tu foi lá? Não, eu fui lá no vestiário, mostrei tu. Uma mala de dinheiro? Ó, mostrei a mala, tudo direitinho, tal, ó, tá aqui o negócio aqui, Tá bom, como é que os jogadores te receberam? Vai lá. Não, receberam, ficaram olhando, né? Tá. Eu vim aqui dar um incentivo pra vocês e tal e abri a mala, olha que abri a mala, esse cara assim, disse, ué, não, se vocês ganharem ou empatar, tá aqui o dinheiro. Tá. Ah, e... Mas é um incentivo, não foi para comprar, foi para... Um incentivo. Pra jogar é melhor, tá? Pra jogar é melhor. Um incentivo. Ele jogava aí, jogava no América, jogava o Adãozinho e o... e o Filho do Vento, que é o... agora eu me esqueci o nome dele. É... 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 É o Derelder. É o Derelder, o Filho do Vento. É o Derelder. Jogava os dois. Rapaz, a confusão e começou esse jogo de bola na trave e tudo, eu disse, tinha um cara da Samu, assim, ó, eu já te expliquei, eu vim trazer um dinheiro aqui, e o senhor disse, ô, se eu passar mal, tu me bota no Samu e já me leva, porque eu... me dá um enfarte aqui. Tá, mas o... O incentivo era só se ganhasse ou empatasse? Só se ganhasse ou empatasse. Se não o incentivo voltava embora? Não, ô, meu Deus. Aí vinha dinheiro, vinha tudo garrado de volta, né? Aí, ó... Eu disse... Faltava cinco minutos, e tá, e pá, e pá. Terminou o jogo. Se casa se queima. Tá. Se casa se queima, fulano venciado, peguei dinheiro, comecei a contar, quando chegou uns 17 mil, os caras se deram, ô, ô, taliano, pá, pá. Vai embora, que o teu caminho é longo. Aí, um daqueles diz assim, tem esse dinheiro? Eu digo, tem, tem. Aí, eu disse, é, o senhor... Se não, eu ia pegar de vocês, é que vai, Zé. Mas como eu tenho dinheiro, não precisa... Aí, botei o banheiro dentro desse carro, e... Descemos aquela coletiva, amigo. Três... Era três horas da manhã, nós estávamos no Varandas. Eu estava no Moacir, estava todo mundo... A festa já te esperando, né? Ah, todo mundo se esperando, né? O camarão era pegado de arpão. Caipirinha e camarão, e a mãe, a mãe atrás de mim, porque a mãe, coitada, onde é que tá, e onde é que não tá, eu disse, eu tô aqui no Varandas, saímos de lá, era oito horas. Pô, tem um abraço pra ti aqui, ó, mano, um abraço, a terceira paixão do João é o Rush. É, ó, o Rush, o Jardim Cripa mandou pra ti. Mano, um abraço, esse programa vai ser show, o João tem muita história pra contar, um abraço do Nego, abraço do Queen, Marcio Dário, pra ti, te mandou um abraço, gente boa. Mano, esse cara é fera, lembrando essas histórias, do Copo em Tubarão, lembrando que ele tinha que levar, levar o doutor Gazola, no outro dia, na mina, na mina, na Furquilinha, lembra até hoje, quando eu encontro ele, eu me afino, um abraço do Bibi, que o Douglas Meler, tá te mandando um abraço, gente boa. Muito obrigado. João, dá o ponte comigo aqui, o João do Bibi, que é rapidinho, eu já volto aqui no Manos, Radio Show, agora é dois, dar o ponte com vocês, agora vocês entenderam a minha linhagem, né? Voltamos, o Manos Radio Show, na noventa e dois, a música nos conecta, e se a música nos conecta, a Brasil Tropical, apresenta a Rush Fest, o maior tributo ao Rush do mundo, com três atrações internacionais, Mike Massé, Moving Pictures e Agassar, além da Banda da Casa, Carol Snow Dogs, Open Bar de Chop e Caipirinha, dia treze de abril, tá ali, hein? Duas semaninhas pra Rush Fest, se você não comprou seu ingresso, vai bater toca, vai ficar sem, depois não reclama, no Mampituba, uma puta festa, tô pedindo ingressos, cê vai comprar, e vai comprar na Miss Premium, do Metropolita também. Patrocínio de Eraldo Construções, Pisolat e Oftalmologia, Colina Volkswagen, Borges Retífica, Cicobi Cervejaria Coruja, e o cara que tá aqui é um fãzaço do Rush, tem um pôster do Rush lá no Bibi que Pirei, pra quem não conhece, João Dal Ponte, o João do Bibi que Pirei, é isso? Isso. Fã do Rush, o Rush também é uma paixão, fã, fã. Fã. Fã mesmo. Mas fã mesmo pra valer. Pra valer, tá, mas eu quero saber a história do Criciúma, depois nós vamos falar do Bibi, cê vai vir aqui outro dia, uma hora só pra falar do Bibi, do Bibi que dá a história do Bibi, hoje é só a história do Criciúma, tá, eu quero saber, tá, você tem duas histórias pra contar até acabar o programa. Tá. A do Urubu, que cê levou pro campo, e a do quadro do Papa. A do Urubu primeiro, vai? Do Urubu. Tá, com o que que foi a do Urubu? Pois então, eu, nós resolvemos, porque ela não ganhava o Joinville, não ganhava o Joinville, não ganhava, era uma história de se, ô, ô, eu vou levar o Urubu pro campo, se vai levar o Urubu, como ele vai pegar o Urubu? Eu pego, eu vou pegar ele, aí eu disse, eu fui lá no, Urubu vivo. Vivo? Pulando o Pascoal o rosto e o açougue lá na Quarta Linha. Fiquei dois dias, armei um lacinho lá, e fiquei, olhando, tal, tal, até que no segundo dia, eu consegui pegar o Urubu. Peguei esse Urubu, botei numa caixa, levei pra casa, pintemos ele, Urubu, botei, ô, pintemos o Urubu, botei uma bandeira no Urubu, botei numa caixa. Pintado de que cor, Urubu? Que? Pintado de que cor. Não, era o tempo do comerciário, azul, 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 e botei uma bandeira azul. Aí eu disse, tu é agora, vamos levar esse Urubu. Chegamos pra entrar no campo, o cara disse assim, o que que você tem nessa caixa? Ele disse, tem um Urubu, é Urubu. Tem um Urubu aqui, olha aqui, abri a caixa, ele disse, não, tu não vai entrar com esse Urubu aqui dentro? Não, vou entrar com esse Urubu. Quem tá dizendo, eu não vou entrar, eu vou entrar sim, eu vou entrar. Aí começou uma confusão e tal, e vira e mexe, não entra com o Urubu, vai com esse Urubu. Aí pegamos, tá, aí eu disse, eu falei pro pessoal que tava falando, vocês vão pro lado de lá, vão lá, joga esse Urubu, joga esse, abarremos a caixa, joga o Urubu por cima do, do, do muro, que nós estamos ali esperando. Ah, não, deu cinco minutos, jogaram o Urubu, nós garramos o Urubu aqui, botamos na caixa, entrou, entrou o Criciúma e o, o João Inville, jogamos esse Urubu pra dentro do campo. Não, não. Estão falando, esse Urubu saiu, foi, entrou, entrou dentro do, entrou dentro do, entrou, você até tem crime ambiental, não, naquela época, não tinha crime ambiental, não tinha, então, o Urubu entrou dentro do, do, do gol e ficou ali, agarrado na rede, aí, saiu lá e conseguiu tirar esse Urubu, aí ele entrou numa placa, daquelas placas, cidade ali embaixo, e ficou, e nós ganhamos o Joinville, ganhamos o Joinville, aí no outro dia, eu, no outro dia, isso era num, num, num domingo, dez horas da manhã, eu ia no centro, fazer umas coisas pro pai, do, do armazém, quando eu passei aqui, bem aqui na, na frente do campo do Criciúma, tinha, tinha um prédiozinho, estava fazendo prédiozinho, e eu, 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 fomos obrigados a cortar asas do Urubu, pra ele não voar, né? Aí, a hora que nós olhamos, que eu, ó, eu tô falando, aí o Urubu não tava em cima do prédio, com essa bandeira do, do Criciúma, aí, todo pintado de azul. Meu Deus do céu. A mãe, a mãe não acreditava, o pai não acreditou, né? O Urubu sobreviveu. O sobreviveu. Tá, e o Papa, e o Papa, né? O quadro do Papa. Ah, o quadro do Papa. Não, eu levei o Papa. mas põe só um pouquinho, peraí. Vocês levaram o quadro do Papa com vidro pra dentro do campo? Tinha até o vidro do quadro. Não, tá lá em casa guardado até hoje. O que que foi? O Criciúma ia cair pra ser? O Criciúma ia cair. Pra ser, né? O Criciúma ia cair pra ser. É, tá, me lembro. A gente, tá lá no, sabe Deus onde é que era. Eu disse, eu só, e eu disse, eu olhei lá, e disse, ia pro lado e pro outro, eu olhei o Papa, eu disse, o João Paulo, eu disse, pá, só tu vai resolver nosso problema, meu Paulo. Aí eu disse, a mãe é assim, o que tá ajudando com esse Papa aí, João? Eu disse, vai se o Papa pro campo. Qual o tamanho do quadro? Ele era grande, né? grandão. Eu vou te mandar uma foto, eu tenho foto dele, tudo. Eu não sei, quem é que tava contigo no campo? O Fete. O Fete tava comigo, junto comigo no campo, com esse quadro do Papa. Tá. Aí o antenor sorria, né? O antenor, na hora que olhou o quadro, o quadro do Papa, começou a rir, vocês são tudo loucos, o quadro do Papa aqui. Vocês ajoelhados aí? E aí o cara não queria deixar também entrar com o senhor, pá, pá, eu não deixei entrar com esse quadro do Papa, é mais fácil tu sair dessa, dessa, daí do que eu não entrar com esse quadro do Papa. Entrei com o quadro do Papa, aí nós ganhamos o jogo, e depois nós somos campeão. O João Paulo tá lá, até hoje lá guardado. Guardado, o João Paulo, o João? O, 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 o show do Rush? Não, não, só um, né? Rush, só um? Só um, é. Você foi onde no show? Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Porto Alegre? É. Qual foi? Você foi o das máquinas de lavar, aquele? Isso. É aquele barra. Nós vêm um bandeirão do, eu roubei a bandeira do, eu roubei a bandeira da, da, da Cabrinho Criciúma, Cabrinho Criciúma tem uma bandeira, mas a bandeira, a bandeira que tinha aqui, eu, eu peguei e roubei, botei dentro do, ônibus e fomos. Quando é que foi esse show do Rush lá, você lembra? O Criciúma jogou aqui. Tá. Uma quarta-feira. Tá. E nós, e eu tinha alguém que escutava o jogo lá, e quando saía o gol, nós vibrava lá. Na hora do jogo? Lá, lá, e. Mas na hora do show? Na hora do show. Caraca, velho. Na hora do show. Ah, o show que eu fui até hoje na minha vida, né? O show do hoje. E, mas o Criciúma faz parte da minha história, e olha, faz parte da minha história. Olha aqui, João, não dá tempo pra mais nada. cê vai vir aqui, então, pra gente fazer um programa. A Lise Burgo vai vir comigo. Nós vamos ficar uma hora só falando do Bibi que pirei das histórias do bar. Pode ser? Pode. Do lanche, né? Do lanche. Pra quem não sabe, que já comeu o lanche do João lá na praia, né? É. Tá, o Bibi que fechou na praia, acabou. É, agora é só o ano que vem. Você abre quando? Dezembro? É, é, dezembro. É dia 25 de Natal. Tu tá, tu abre dia 25. É. O oficial, é? O oficial daí? O oficial, é. Tá. E aí fica o que? Até 25? Não, aí vai até o carnaval, depois do carnaval a gente fecha. Aí acabou. Acabou. João, obrigado. E aí, esse ano vocês estão convidados, né? O pessoal da rádio aí. Levar tudo lá, bagaçado. Leva, leva, leva. Não, eu que agradeço, irmão. Eu fico até emocionado porque eu gosto muito do Criciúma, né? Fazer 14 anos que eu não vou mais o Criciúma. Mas por que você não vai mais no Júlio? Ah, eu me desentendi lá e... Ah, tem mais histórias ainda pra contar. Tem mais ainda? Tem um monte, né? Então eu me desentendi, não deu mais pra ir e... João, dá um monte de bebê que pirei aqui comigo. Obrigado, João. Um abraço. Eu que agradeço. Fico com Deus aí e sucesso que tu vai ter pro resto da tua vida. Pra nós. Um abraço. Porque tu é uma pessoa muito querida, né? Obrigado, meu velho. Obrigado, meu velho. Obrigado, João. Imagina. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos, Radio Show. Eu não esqueço de uma coisa, nesse programa, todo mundo bebeu que pirou, né? Bebeu que pirei. Um abraço. Tchau, 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 tchau.